Quem aí passou pela época de ouro do PlayStation 3? Pois é, guardo na memória grandes títulos que tiveram suas marcantes apresentações no antigo console da Sony. Lançado há mais de 10 anos, o PS3 pode estar com seus dias contados na linha de produção. Segundo o site oficial japonês da PlayStation, brevemente o modelo PS3 padrão de 500 GB não mais será enviado para as lojas, indicando o fim da sua produção. Esse modelo, que ainda era facilmente encontrado nas prateleiras das lojas, agora poderá deixar de existir. Sei que muita gente ainda continuava comprando o console por conta do preço acessível e pela quantidade de jogos. Sem contar o serviço da Plus, que sempre oferece algo relativamente agradável, bem superior ao que é oferecido no PlayStation 4. Na geração passada, tive a oportunidade de possuir tanto o PlayStation 3 como o Xbox 360. E digo com um sentimento de saudade que foi uma grande época. Tive grandes momentos. E vocês, qual momento marcou na antiga geração de consoles? Fala aí nos comentários. É isso aí pessoal, obrigado por assistir mais esse vídeo. Um abraço a todos e fui!